Minerianzinha, pra dar aquela brincada, eu não sei o que é essa bosta aqui de hidroxicloroquina, mas o meu vago é o conhecimento de uma pessoa normal que não é da área da saúde. Na escola, eu aprendi que antibiótico não mata vírus, tá ligado? Mata bactéria. Eu tô errado? Já usei drogas, não. Uma coisa que eu faço é beber. Cachaça. Também que agora já tá cedo, né? Vamos falar de coisa do horário, rapaziada. Ih, vocês cortaram um Ben 10? De novo, Cartus Jungle, velho. Ah, trolei, velho. Bota o cara ali. Pô, o cara me deu flash e barreira, velho. Nunca vi Cartus Gankano dando flash e... Uau, mano. Sai, FTP. Foi muito bom isso aí que eu fiz. Parou o B do cara. Vamos lá. Oh, meu de... Worth, rapaziada. E eu tô na criação de conteúdo aqui, velho. Essa conta aqui eu jogo pra trollar. Não que eu jogue pra trollar, mas eu jogo pra passar fome, tá ligado? Não que eu queira, velho. Na real, mano, eu joguei uns do com o Juninho e ele zicou a conta. Aí eu joguei com o Dercinho, que zicou mais ainda. Aí eu tô tentando recuperar, tá ligado? Caralho, mongol. Oh, seu filho de ouro! Tá jogando de cartos, mano. Vai farmar, desgraça. Sai do meu pé, chulé. Porra, pode isso, mano? Meu cu deve ter cheiro de mel, velho. Não é possível, mano. Tá valendo ouro. Peraí, galerinha. Oh! Caralho, trole. Oh, achei que ia chegar e zaralhar, mano. Os caras tão... Mano... Joguei bem. Pô, meu bot tá sendo amassado, velho. Ai, de novo? Luda. Luda. Pô, que dá mesmo seu merda, pra você ver se você não perde Caralho, velho, que bagulho ridículo, mano Ah, se eu morrer é meme Pimpe, aceita que você tá jogando mal, devia carregar Mano, tu tá de sacanagem comigo Tô jogando na moral, porra Quanto você acha que vai ver seu cadeia no final? 15 barra 5 Hoje você está muito ruim, aconteceu alguma coisa? Tá de sacanagem por mim Mano, se eu já tô ruim, imagina eu bom, velho Mano, só bot lane é meme, velho Na moral, se esforça que dá pra ganhar, caralho Para de ir Pô, aqui, que vem o Baron Mano, olha a build que o meu Dean tá fazendo, velho Pelo Espírito Santo O Dean sem dano, que build de... Pô, que merda KKKKKKK, partida que vem a DC bom, ele cai Opa Opa All cards foram aluno Maravilha Maravilha O seu arrombado Tá, vou terminar a 15 barra 6 rapaziada Ah, se eles fizeram um Baron, é meme... meme. O Akamil é um Nasus. Só tá parecendo um Trindamere, velho. Eita, eita, eita. Nossa, que creme. Ah, não. O Chico e o Teco vão morrer. Boa. Os caras não fazem nada a mid, eu acho. Demais. Demais. Tchau. 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 Mano, eu tô vivo. Mano, eu acho que isso aí foi um pouco de gameplay elevado com um pouco de sorte, velho. True da True, velho. Tchau. 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 É, rapaziada, faltam três pra eu acertar a previsão. Ah, falta um porno. Tóxico de graça. Tô afim, não. GG. Valeu, rapaziada. Easy game. Quais são os horários de stream do Pimp? Nessa quarentena não tem horário, não, mano. Segue e ativa o notification aí, cachorro. Não tem horário pra nada, não. Ah, devia ter honrado o Warwick, honrei a Camelia. A Camelia jogou bem, mas o Warwick também jogou muito bem. Possa, Lodge, rapaziada. É nóis. Valeu todo mundo que tá acompanhando aí, satisfação máxima. Vocês são pica. Na moral. Fog e champ chat, velho. Vocês são os melhores. Os melhores dos melhores. Vocês são os mais loucos do louco. Tô, 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 tô.